ai 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 Isso, velho. Eu queria imaginar que fosse tudo menos isso, velho. Fafado. Vermelha. Carruxo. Ai, deslizinho. Ali na loja. Estação de compra identificada. Entrega de dinheiro com o pé no mercado. Desce, movimentação. Estrela aí. Estação de compra. Entrega de dinheiro com a pessoa no ponto e identificada. Apoio de armamento, isso até você. Apoio de armamento. Mantenha o equipamento. Apoio de armamento. Parabotar o caixa de vinho. Saneado. Fante aliado acima. Começando uma redura de radar. Vamos com o blu. Vamos com o blu. Outro objetivo identificado. Agora ele jogou onde nós queria, né? Vamos com o blu. Os dois não estão ao contrário. Ai, alto marcado. Pode mandar. Ali atacante 3, alto e claro. O blu. Está cheio de gente. Dois o arca. Dois o caralho. Lançando uma musão. Esse aqui é caldo fraco. Bom trabalho. Esse pode ser o último. O contrato de caçada é identificado. O contrato de caçada é identificado. Dá um jeito neles. O ar se colete, cara. Estou vindo por aqui. Vou botar a caçada de precisão aqui. Vamos ver como é que eu enchei esse gás aí. Tá enchendo a porra dos culhão, hein? Vamos. 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 Vamos jogando a bola. Olha o que trabalha aqui agora! Que merda é essa bicho? Movimentação Sai comigo! Todo esse lado do mundo, cara! Que prega aí o... Movimentação! Onde é o céu? Tem um monte ali em si, já aqui ó Movimentação Fui atingindo! Fui atingindo! Fui atingindo! Fui atingindo! Fui atingindo! Fui atingindo! Reposicionando! Fui atingindo! Contato a frente! Não! Fui atingindo! Fui atingindo! Fui atingindo! Montato a frente! Movimento ação É, eu acho que eles gotem Outras sombras foram ajustadas. Os tios chegando na área. Olho no céu! A gente tem que ter mate ali, né? O que faz isso aí? Pronto, eu tratei essa gaúcha. Pante inimigo acima! Pante inimigo acima! Pante inimigo acima! Vamos lá! O que você está salvo? O que você vê esses gols aqui a frente? Dá um pouco de subir aí, Luiz! O que eu acho que tem esse prédio aqui? Um van de aliados acima! Provenção! Apenas não são as acentas que encontram uma armada marcada. Caralho cara, tá uma festa aqui Vamos Confirmei sua marcação Contato à frente Ataque, dispersão aliado e minuto Abuso, bunt sem combustível Ok? Abuso 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 Ataque Abus Poxa, fechou pra nós, hein? Tem um cara em cima de Seagulls, do andar de cima Tô saindo já Tá Nossa, eu fiz um limpa naquela casa ali, que vocês não tem ideia, né? É num por um Olha o cara aqui, ó Movimentação Tá descendo Luís, eu vou ter que abrir a casa com munição Tá, tá a frente Não, tá a frente Olha, galera, eu vou abrir a casa com munição aqui em cima, tá? Tá Tá Ah, acabei Que sabe Segura o andar Segura o andar Tem um cara no testar Vamos testar na segura Onde é isso, caralho? Tem um cara aqui Ah, com o andar de frente Um cara aqui Não tem um cara aqui Tem uma cara aqui Não tem um cara aqui Não tem um cara aqui Eita 다른 esquina, não tem uma cara aqui Ah, você tá riversa Você tem um cara aqui e fechou para nós ó até alguém vindo por trás da gente aí tá fechou para nós de novo é nós contra o ataque de inspeção inimigo iminente é essa não tinha pão na esquerda é o 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